Resumão, então, da semana. Vamos continuar com ele? Preocupação do mercado nacional e internacional com a decisão de juros nos Estados Unidos e também no Brasil. Eleição da Venezuela, alta do dólar, dados da economia chinesa, conflito no euroente médio. Tudo isso deixou o mercado muito volátil e afetou o preço das commodities, com exceção do ouro. Então, vamos falar com o nosso comentarista Miguel Daúde? A gente tem visto, Daúde, uma alternância do mercado financeiro. Hora otimista, hora pessimista. Quais as consequências que isso pode ter na economia do Brasil? E o que mudou na economia realmente, em uma semana, para que tudo isso acontecesse? E a gente chegasse aqui agora com essas informações. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, não mudou a economia real, mas continua da mesma forma. O que mudou foi a expectativa do mercado financeiro. O mercado financeiro, a gente sempre diz isso aqui, ele traz para o presente o que ele enxerga no futuro. E essa visão do mercado financeiro, da bola de cristal que o mercado financeiro tem, às vezes turva e ele não consegue enxergar. Aí a gente percebe essa ciclotimia, como você colocou, hora otimista demais, hora pessimista demais. Às vezes, no mesmo pregão, no mesmo dia, essa volatilidade para otimismo, para pessimismo, ela ocorre. Mas vamos claramente entender o que está acontecendo com o mundo. A gente sabe que o mundo não tem mais lideranças capazes de conduzir a sociedade, a harmonia dos países. O mundo hoje está muito medíocre com as suas lideranças e isso causa muita insegurança no mercado financeiro. O Banco Central americano, Priscila, vamos imaginar que nós estamos em um grande transatlântico que tem que estacionar no porto. Essa manobra não é fácil, é uma manobra difícil. Eu estou relacionando isso ao volume de quase 25 trilhões de dólares que tem no mercado, que é o denominado dinheiro fumaça, foram emitidos, esses recursos foram emitidos pelos bancos centrais para dar liquidez e estabilidade na economia e isso vem desde 2008, com a crise do subprime. E aquilo vem continuando. Agora, precisa encostar, estacionar esse transatlântico. E, dependendo de como que manobra você faz, ele pode bater ou não no porto. Então, o que está acontecendo no mercado financeiro é isso. Quer dizer, ora o mercado acha, não, agora a economia americana está em recessão, então aí vai tudo ficar ruim. Depois, a China não está crescendo muito. Aqui no Brasil, a questão fiscal. E o Brasil vem sofrendo muito com o dólar exatamente por isso. Como vai ficar o cenário internacional, se vamos ter ou não uma recessão? Bom, tem outros aspectos, a questão política, como você bem colocou, ela também traz aí insegurança, agora os Estados Unidos querem fornecer mais armas para Israel, daquele impasse todo que está ali acontecendo. Nós temos, em resnumo desse cenário, preocupações ciclotímicas do mercado financeiro que ficam se alternando e o mercado não sabe para onde vai. Isso chama volatilidade e tem um índice que chama índice beta que mede essa volatilidade. Quando ele começa a se distanciar da curva, fica perigoso. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer ao meu amigo produtor, todas as vezes que a taxa de juros está lá em cima, isso eu estou falando de 120 anos, o preço das commodities fica para baixo, a taxa de juros cai, o preço das commodities sobe. Ah, mas aí é demanda? Não, não é só demanda. O que está acontecendo hoje? As taxas de juros começam a cair. E a gente pode, se isso se consumar, estou dizendo taxa no mercado internacional, as taxas dos títulos americanos, se elas começarem a cair, hoje vai sair o indicador que vai mostrar o sentimento dos especuladores no mercado de commodities. Se esse sentimento mostrar que está havendo uma compra, nós podemos ter uma reversão, podemos ter uma reversão, caso esse cenário se configure, dos preços, principalmente, do milho e da soja, variando aí uns 25% positivamente. Não é amanhã, não, hein, gente? Não é segunda-feira, é nos próximos tempos, nos próximos dias. E isso, segunda-feira, Priscila, você me lembra de nós voltarmos rapidamente a esse assunto para eu dizer se o indicador que mostra essa tendência, ele vai se confirmar, ele vai ser publicado hoje à tarde. Portanto, gente, calma, isso tudo se trata de expectativas geradas pelo sistema financeiro. E aí tem os especuladores, não é, Priscila? Porque a Bolsa, quando sobe pouco e cai pouco, o especulador ganha muito pouco, porque no fim do dia é conta de zerar. Quanto tem mais volatilidade, mais dinheiro os especuladores ganham. Uns perdem, evidente, e outros ganham. Agora, a hora que isso sai do controle, aí vira, sim, o efeito manada e acaba destruindo o que tem de real na economia. Mas, por enquanto, nada foi destruído. Muita calma que o Brasil hoje é um país que tem o agronegócio perseguido pelo governo, mas, mesmo assim, ele vai sustentar a nossa economia. É isso aí. Aqui nós fazemos previsão do tempo e previsão de mercado. E na segunda-feira a gente bate essa informação aí com você, Dadaúde, com certeza. Obrigada, viu? Excelente fim de semana. Para você também, Priscila, e para todos. Olha, vamos ficar calmos. Eu me irrito fácil, mas esse conselho não é muito meu estilo, mas, enfim, nós temos que viver. Viver bem. Fim de semana está aí. Vamos curtir a família, vamos curtir os amigos e relaxa. Mas vamos a uma tarde aqui, inflamável, né? Você e eu. Obrigada, viu, Daúde? Um abraço. Tchau.